Vem, 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 vem Aqui vem, vem, vem Um, dois, um, dois, três 40 graus, a baria não é febre Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu te amo, meu amor Isso Vamos fazer um especial para esse camarote lindo maravilhoso Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Minha galinha te amo, molecote, toda rapaziada Tudo bem com vocês? Humora? Vamos quebrar tudo? Patrícia Piscinas Quebra, quebra, quebra Tudo bem com vocês? Chegou o pacote do segredo Chegou do grandão Pra pegar o belo Mas calma Não chora não Segura o trio aqui Segura o trio aqui Pra pegar a sacada da galera Tudo bem com vocês? As crianças Em vez de você Chegou do pescoço Quebra, quebra, quebra Sem tremendo Já tem medo Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Bom, é lindo Eu creio Sem tremendo Não tem medo Quebra, quebra Vai, Cleb Sim Sim Segura o trio aqui 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 Quebra, quebra Sem tremendo Em vez de você É que vem Eu volto de frente E o lado de diante Dei minhas crianças Vamos juntos Tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu chego do brandão pra cuidar A tua vida E você é leque, leque Leque, lembra a palma, forte, bora! Oi! O que fez de você sem apreciar? Vem! 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 Tudo bem? Fica aí com buenas e fortes Vem! 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 Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tá? Ed! Revista C. E.V. Vem, Amistado! Tudo bem, Jéssica? Bora, Lula de Fábio! A dona Mãe não quer que a gente se diga Não, enquanto... Bora, Paulo Pina! Vai até o contato! Obrigado pra tudo, que tinha lá no barco! Quem fez, pereeeee A corredor do velá, na época que eu consigo Por isso que eu fico, pereee O Marau, o Chihão, o Faltão, o Chihão, oliers do Segeren 1 club dos bons os que imaginam Chihão, o fofinho, o baral, o chihão, o plá caro Já tem meu Deus noUTAR Doja, o Janger 96 Bora agora, bora lá Música Música Vem um beijo nas crianças, as crianças! Cinderela, vem buscar a sua longe, vem terminar... Música Música